E ela percebeu qual é o lugar dela, tá entendendo? E claro, quando você tá numa competição, numa guerra, você quer ganhar, você quer usar tuas armas, só que não tem chobota pra mostrar que tá numa guerra, por isso é que ia buscar a Neuza, tá entender? E ela disse, Netinho, nós já tivemos nossos mampos, eu já te falei mal, ela antes não admitia, eu nunca te falei mal, minha irmã, mas quando eu disse, eu te falava tão mal, eu falava tão mal de ti, claro, agora, todo o resto é conversa, todo o resto é resto, bando de invejosos. Bando de hipócritas. Agora, sobre o assunto de Karina Barbosa e Maria Borges, há uma inveja e eu sei porquê. A pescoçuda dá aquele texto que não sei o que se quiser ter sucesso, ué, lê, lê o meu livro, pescoçuda, vamos nos mentir. Tu teve sucesso na fazenda, primeiro, tu trabalhas muito, vamos dar mérito a quem tem mérito, a quem merece. A pescoçuda trabalha muito e é uma estrangeira que teve sucesso no estrangeiro, não é isso? Mas aquela paz não pode ser para Maria. Maria é uma menina da periferia, que com o corpo dela, o talento dela, chegou aonde chegou. E ela é uma boss lady, como ela disse, ela tem dinheiro e não precisou dar tantas tangas de lado, bateu o que ela tem. Era só mesmo tirar o biquíni dela, elito model. Ele abrindo as portas e chegou aonde chegou. O que é que aconteceu? A pescoçuda tinha um hábito de, tipo, agenciar uma modelo e ela comia todo o dinheiro. Eu sou amiga, eu sou amiga, posso assim dizer amiga? Não, tá muito difícil dizer amiga nesse tempo. Eu lido bem com a Karina Silva, eu lidava bem com a Karina Silva e, tipo, já tivemos várias conversas e ela se faturava na conta da Karina. Quando a Karina começou a ter maturidade profissional, começou a lhe deixar para lá, ela começou a barrar Karina nos eventos nacionais, tá a entender? E a pescoçuda é assim e ela está pensando que pode avacalhar a Maria, não pode. Maria tem 24, 25 anos. Maria tem os mambos dela e não precisou estar aí cima, abaixo, abre e fecha, tangas de lado. É mesmo só com o salário dela, com os cachês da Victoria's Secret, as revistas, Vogue, não sei o que, New York. As participações que ela fez nos eventos, que fez ela ser mesmo essa menina que ela é. E como isso está lá dentro da Tota, porque, porra, essa não dependeu da minha agência, mas está mesmo assim a abrir e ela deu uma opinião, que é real. Que Angola tem muito talento, muita jovem e ela não dá oportunidade, porque a miúda não é do game, porque a miúda não é famosa, nos eventos são sempre os mesmos modelos, são sempre os mesmos manequins. A Maria só falou a verdade? Não, fecha o mesmo para os novos talentos, está a entender? 27, mas tem antes, não dá os 30 e está estabilizada. E não está a depender dessa puta que eu pare dos desfiles da fazenda, isso está a larder, porque ela falou uma verdade. Ela ia ficar ao lado da Maria, se a Maria dissesse já é um mambu para lhe dar props. Mas não é verdade? Vocês dão prêmios, vocês dão méritos aos vossos amigos, às vossas amiguinhas, porque aquelas modelos mesmo do Rocha, aquelas modelos mesmo do Catintom, do Sambizanga, do Cacuoco, aquelas miúdas que estão na luta, que têm talento, miúda de 14, 15, 16 anos, bué altas, bué fininhas, elas não sabem nada de game, nada de foder com esses tios. Mas as miúdas têm que estar num ritmo que você quer, porque você quer faturar, e nem todo mundo, não é só para ser puta, é isso que você tem que entender, pescoçuda, é isso que tens que entender, nem toda mulher, não é só para ser puta. Há quem está a desfilar, é mesmo o sonho dela, de revista, de ser modelo, está a entender? Ela só falou a verdade e esse checkmate para a Maria não vai lhe atingir, bebê. A verdade tem que ser dita, uá, porque nhoco, nhoco, porque frustrada, acha que a Maria tem uma vida frustrada, Maria toma café em Nova York, está a entender? Maria toma só em Ibiza, é? Na Turquia, acha que ela tem que virar frustrada? Também quero ser frustrada como a Maria, bebê. Uá, bebê, deixa disso, pá. Deixa bem, o Nandenga. Coração para Maria Borges. É uma miúda que veio do bairro, é uma miúda que sobressaiu pelo talento dela, pelo corpo dela e pela beleza dela genuína. E não teve padrinhos na cozinha, como aí está acostumado, tem que escovar, tem que lamber conas, tem que lamber cus, tem que lamber bolas, tem que lamber, não sei, sobotas. Não, está tarde por causa disso, mãe velha invejosa. Eu vou me ser mamonite. Independentemente de eu atingir o sucesso financeiro que eu almejo ou não, eu não vou ser mamonite, chiba. Para as que estão a vir, vou me mudar a propícia de verdade. E ainda que essa pessoa tenha mais sucesso financeiro que eu, ou profissional acadêmico, ou da putice. Corações para Maria Borges. Bem confusa, é? A se amarela tem já que ele escovar? Não. E também, a não sei o que, a step. Puta que eu pare, bebê. Nem todo mundo nasceu para ser coarra. Nem todo mundo nasceu para ficar nas putice, na bajulação. Nem todo mundo nasceu para isso, é um fato. É mais ou menos isso. É complicado. Tudo agora já é frustrada. Você não pode ter mais uma opinião. É já frustrada. E, bebê? Frustrada não fica assim. Frustrada não fica assim. Frustrada se atira do prédio. Você como está com uma frustração com a putaru, se dá um tiro da cabeça. Você está bem frustrada. Se atira do prédio, minha irmã. Frustrada não fica assim. Como assim? Hum, seu botifes. Não, posso para Maria Borges. É uma amiga da periferia, é uma amiga do bairro. Que sobressaiu. Graças à beleza dela, ao talento dela. E a humildade também, a humildade é mais, amém. Beleza o talento dela, bebê. Humildade também, ela não é obrigada a ser humilde. Ela é humilde com as delas. Bife entre Maria Borges e Charam Diniz. Não, Bife. É aquele desconforto, está a ver? Um ciúme daqui. A Charam é muito bonita. E a Charam é muito talentosa também. Mas, na indústria de modelagem, os manequins. A Maria coça, porque a Maria é mais alta e a Maria é mais magra. E a Maria, para chegar no Victoria's Secret, não teve tráfico de influência. Não teve porque filha, porque afilhada, porque não sei o que, não. A Maria chegou no Victoria's Secret porque lhe anotaram no Elite Model. Porque começaram a lhe anotar nas passarelas. E chegou ali do nada mesmo. Do nada, entre aspas, pelo corpo e a beleza e o talento dela. E a Charam é de uma família de classe média alta. Está a entender? E a Charam teve muitas influências. Está a entender? Porque ela é afilhada de quem é. Está a entender? De filha de quem é. E ela teve sempre um privilégio. E a Maria nunca foi uma menina privilegiada. Então, isso dá um certo ciúme. Um certo aí entre elas. Mas eu acho que não tem bifes. Nem devia ter bifes. Está a entender? A Charam está ficando mais velha. Mais velha toda mulher fica mais velha, gata. Não tem nada a ver de mais velha. Maria também vai ter a idade da Charam. Está a entender? Gisele Bintos também está mais velha. Não tem nada a ver de mais velha. As pessoas que gostam de ver problemas, não tem. Claro que tem ciúmes. Ela é mais magra, mais alta. Ela está na Victoria's Secret consecutivamente três vezes. Está a entender? E é notável que a Maria teve que sair do mesmo lado baixo. Subir assim, subir assim. Charam tive que estar em Portugal. Estudar, essa coisa toda. Já teve sempre encaminhamento. Privilegios que a Maria não teve. Está a entender? Mais uma, pô. Eu digo, é de privilégios, não sei o quê. Mas não tem que ficar triste. Não tem que ficar triste. Porque eu acho que todo mundo é todo mundo. Cada um tem a sua oportunidade. E cada um tem as suas qualidades no mercado de trabalho em que vocês escolheram. Gisele Bintos não é igual a Naomi Campbell. Mas também tem essas rixas, esses ciúmes. Mas não é isso? Sai bem das coisas. A Charam é uma menina da classe média alta. Teve alguns privilégios que a Maria não teve. A Maria teve que ir lá no casting com fome. Ficar lá o dia todo. À espera que eles chamassem. Está a entender? Primeira fase. Passar. A Charam não passou no Elite. Elite Moda. A Charam já era uma modelo consagrada. Está a entender? Não há bifes, bebês. Não há bifes. 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 Quem tem bifes é a pescoçuda com a Karina Barbosa. Porque ela se aproveitou muito do corpo da outra. Se aproveitou muito da beleza da outra. E depois começou... Quando viu que a outra está espumada. Começou a lhe ver como nada. Você que já ganhou milhões. Barlourdes de dinheiro no meu corpo. Na minha beleza. Não acredito que você... Você tem que ser a última pessoa a me tratar assim. Está a entender? E a Karina já falou isso várias vezes. Várias vezes. Porque a pescoçuda é muito... Do jeito que o pescoço é grosso. Do jeito que ela tem óleo no dinheiro. Está a entender? Uhum. Vão existir sempre. É o mesmo jogo. Já sabemos. Charam, Gilmar e Young Double. E o Nika todos fizeram comentários tristes. Ah, bebê. Comentários tristes não vamos dizer. Nesse momento eu estou a fazer os comentários. Toda a própria sua Maria também vão falar. Eu estou a fazer os comentários tristes para a Karina. Está entendendo? E eles também fizeram comentários para apoiar a Karina. Os da Maria também vão dar conta que eles estão a fazer comentário tristes. Cada um com o celular do meu irmão. Timi Maria, minha bonita. Timi Maria aí. Corações para a Maria. Sou do Timi da Maria. Oh, bebê. Não amo sua cimenta. Tem aqui muito. Xobotis. A nossa socialite é muito falsa. Tem. A nossa socialite é muito falsa. É muito, bebê. Muito. Mas a comer o que? Não é uma cama. Eu estou a comer umas quangas. Umas carnes. Esse aqui é steak. Fiz assados. E assim com os mambos. E várias carnes fofas. E a minha cervejinha. Corações para a Maria, bebê. Propos para quem merece. Não há pão aqui para coisas, para malucos. Não há pentes para carecas. Amo no. Simulato e todo. Mas isso, bebê. Eu vou segurar. Obrigado.